Beleza galera, estou de volta, então vamos retomar aqui, com mais um vídeo antes do vídeo, não pera! Mais um vídeo antes do vídeo? É, tá certo, pode continuar, vai! Como assim, MF? De novo isso, cara? Mostrar o rosto que é bom, você não mostra, né, seu safado? É, seu bandido! Fica, Chilpil, aí, calma, que eu ainda vou mostrar esse rosto mais lindo do que o Murphy, ainda estranho, então calma, calma, porque vai ser em um momento especial do canal, mas enfim, o assunto de hoje não é rosto de Slender, não é especial MF, e muito menos comentários do vídeo falando MF, para de engrossar a voz, fica com a voz de Vera Verão, tipo... BIXA NÃO! Não, não, não é esse tipo de comentário falando para eu ficar com a voz mais fina, porque isso daí vocês já viram no outro vídeo, eu fiquei com a voz mais fina, eu acho que eu fiquei, não sei... Então, eu estou tentando voltar às origens de MF ou Alquitruga lá de 2010, mas enfim, o vídeo de hoje é para mostrar o meu mais novo brinquedo, a placa de captura da Avermedia, a Game Capture HD Heredition, só que não, quer dizer... Em HD ela é, só que não é assim que se fala, né MF de 2011? Bom, o meu xará, o Rafael me enviou a placa, sim, eu me chamo Rafael, olha que novidade, vocês descobriram o nome do MF ou Alquitruga, seus sanfarrões, sim, esse é meu maldito nome... Bom, então o Rafael me enviou aqui a placa, então nada mais justo do que eu retribuir esse favor fazendo esse pequeno unboxing dela, e falando para vocês algumas especificações dessa coisa gostosa, mais gostosa do que ovos... Apesar de que ovos serem muito gostosos... Mas enfim, antes de mais nada, eu só gostaria de avisar que eu nunca fiz nenhum unboxing na história do canal, então eu estou praticamente mais do que perdido aqui nesse vídeo, mas fazer o que, né? O que sair, saiu, se a coisa feder, fedeu, mas qualquer coisa, eu dou um corte aqui, um corte ali para ficar menos pior do ruim, entendeu? Mas enfim, chega de conversa, vamos ao unboxing da Vermedia Game Capture HD, que é o que interessa, eita, vamos pegar aqui a faca, porque eu vou precisar de uma faca, eu não sou o Leon, mas eu vou precisar aqui dela para abrir a caixa de uma tesoura que eu tenho certeza que eu vou precisar, mas tudo bem, vamos ver o que nos aguarda neste unboxing, então vamos pegar aqui a placa, pegando aqui a placa, eu acho que não está pegando o ângulo, maravilha, eu pego a placa, mas o ângulo não pega, maravilha de foco, foco... É um caso grave, culpem a câmera se o foco sumir, mas tudo bem, vamos fazer tudo na medida do possível, aqui então, vamos lá, vamos tirar aqui a placa, já está difícil, peraí, vamos puxar aqui, sai, meu filho, sai, peraí, vai, não sai, ô droga, peraí, vamos lá, ae, saiu agora sim, que delícia, cara, que delícia, saiu da caixa, vamos deixar isso aqui no canto, bonito aqui, e abrir agora essa daqui, vamos abrir aqui, vamos ver se abre, e não abre de novo, vamos lá, faca, De novo, vamos cortar aqui as fitas, agora abre, agora abre, ô maravilha, essa caixa foi feita pelo Hephaestus, lá no abismo do Tartarus, está impossível de abrir, mas beleza, vamos lá, vamos pegar aqui a tesoura, a tesoura está aqui, e tremeu tudo aqui, tem problema não é que tem um suporte aí, então tremeu mesmo, então vamos lá, aqui nós temos então um panfleto, uma pequena notinha, uma notícia aqui de boa, aqui nós temos então um guia rápido, vocês podem ver aqui o guia, bem bonitinho, Bem coisa rápida mesmo, bem ilustrado, tudo lindo, colorido aqui, ó, vocês podem ver aqui, e aqui nesta caixinha nós temos então a fonte, creio eu, a fonte é a fonte, aqui ó, ensinam como que a gente coloca, tira a ponte, tira um bandido, vamos abrir aqui então, e mostrar para vocês a fonte, cadê ela, tá aqui, ó, aqui está ela, a fonte, cadê a câmera aqui, aqui ó, aqui está a fonte, muito linda, muito diva por sinal, e no caso aqui na outra ponta está o plug que vai na plaga, na, 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 na plaga não, não é o Resident Evil 4, vai na placa, e aqui vocês podem ver que temos aqui então, onde no caso vai o plug, só que cadê o plug, não é desse tamanho não, calma aí que eu vou mostrar, aqui está o plug, ó, ele vem separado, no caso vocês viram ali que eu tirei aquele acessório, é somente para a gente proteger mesmo, deixa eu tirar aqui da embalagem, vamos lá, vamos tirar aqui, nem precisar de tesoura, vamos tirar aqui, aí, com força e agressividade a gente consegue fazer as coisas, vamos colocar aqui no cantinho, vamos lá, então é o seguinte, você vai lá, tira aqui o acessório de proteção, pega o plug, que no caso vem separado ali, mas depois é só você tirar, abre e vem aqui, ó, pum, já era, pluga, para tirar o plug é bem simples também, o que você vai fazer, você vem aqui, ó, tem um botão, você vai lá, aperta o botão, tira aqui o plug, e para colocar, você desaperta, vai, coloca de novo e plim, pluga de novo, nós temos aqui então um cabo, um cabo, que cabo que é esse daqui, é um cabo, é um cabo componente, vamos pegar aqui então um cabo componente, abrir com força e violência, um unboxing agressivo das coisas, vamos lá, ala BRK SEDU, e aqui nós temos então o cabo universal, um dos cabos que acompanham a placa, o que é um cabo universal? É aquele cabo que funciona para tudo, é tipo o controle universal, tipo, não importa se o controle é Hans Yang, e a TV é Hashing Hashing, ele vai funcionar, então tipo, ó, aqui tá um cabo então de Xbox, deixa eu colocar um pouco melhor para vocês, ó, a ponta que vai no Xbox, que pluga no Xbox, aqui também tem a do, deixa eu ver, cadê, Nintendo, aqui ó, do Playstation 3, daqui vai no Playstation 3, e também nós temos então aqui a entrada do Nintendo Wii, e a lei de Nintendo Wii, que eu não falei para vocês, ela também serve para Nintendo Wii U, quer ver, ó, tá até aqui na caixa, deixa eu colocar o cabo aqui, ele mostra aqui na caixa, ó, deixa eu pegar aqui, aqui ó, ele diz que o que? que vem com o cabo universal, cabo componente universal, e suporta Playstation 3, Xbox N60, Nintendo Wii, e também agora o Nintendo Wii U aqui, agora a placa também suporta Nintendo Wii U, aí mais óbvio que tudo, você vai lá, vai pegar uma das três pontas, vai plugar no videogame, e a outra ponta aqui do componente, obviamente vai na placa, e já que nós estamos falando de placa, cadê a placa que até agora ninguém viu? aqui está ela, olha só a placa, a Avermedia Game Capture HD, está aqui toda muito linda, muito diva, com plástico aqui nela ainda, está bem protegida aqui ó, Avermedia Game Capture HD, e aqui atrás da placa nós temos então as entradas e saídas componentes também, então lembrando, serve tanto componente como também cabo AV normal, no caso, você vai plugar o vídeo aqui, e o áudio aqui é normal, serve tanto cabo normal, e componente também para qualquer ocasião, aqui na frente nós temos então, a entrada para USB, no caso, HD ou então pendrive, lembrando que o pendrive tem que ter formatado em NTFS, porque FAT32 não funciona e não suporta, aqui no caso, o botão, botão de liga e desliga, você vai ligar e desligar, aqui quer dizer, aqui é o botão de gravar, gravar, e aqui que é o botão de liga e desliga, beleza? E aqui, não é botão não, fica de boa, fica tranquilo, aqui é apenas o sensor do controle que está em algum lugar aqui, quer ver ó, aqui está aí o controle da placa, está bem aqui, só que vocês sabem que controle precisa de pilha, e pilha é um caso grave, só que a Avermedia me mandou pilha, sim, me mandou pilha, momento de tensão, vamos procurar a pilha, cadê aqui? A Avermedia me mandou pentei Pilha, pilha é um caso grave, um caso gravíssimo que tem que ser levado para o juiz, porém, a Avermedia me impediu de fazer isso me dando pilha para o controle aqui, então ainda bem que ela me deu aqui a senhorita pilha para quem para o senhor controle, então nada mais gostoso do que isso cara, então essa é uma das grandes vantagens dessa placa, porque se você é sedentário, não quer então no caso pegar aqui a placa, vir aqui nela e apertar para ligar, no caso ligar e também gravar, você tem então aqui o auxílio do controle para então gravar e tudo mais, no caso aqui para ligar você vem aqui ó, pum, já era, tudo em um clique, você também grava a sua gameplay, aqui nós temos então mais cabos de vídeo componente e como vocês sabem, esse daqui é o cabo que vai da placa para a televisão, então vocês se lembram que no caso a placa tem entrada e CD componente, então entra e sai componente, então você vai fazer o que? Você vai pegar o cabo do Xbox, do Nintendo Wii ou então do Playstation 3 e plugar então no seu videogame, claro que apenas um console por vez, porque a placa não é Gang Bang e não aguenta os três, mas enfim, você vai pegar a ponta macho, componente do cabo do seu console e plugar na entrada fêmea aqui da placa, feito isso, você vai pegar o cabo de vídeo componente e plugar aqui na saída fêmea dela e a outra ponta no caso vai na televisão, Aqui está o cabo de áudio, então lembrando, aquele cabo que eu mostrei era o cabo de vídeo componente, esse daqui é o cabo de áudio, eles vêm separados, porém aqui está ele então E por fim está aqui então o super manual da Game Capture, porque aquele era apenas então um guia rápido e esse daqui sim é o manual memo, 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 super detalhado em vários, os idiomas também, então aqui está o super manual Mas enfim galera, chegamos ao fim do nosso querido unboxing da placa de captura da Vermídia Game Capture HD e deixa eu tirar esse plástico aqui, porque eu não gosto de deixar as coisas com proteção, no caso aqui com esse plástico aqui para proteger, eu gosto de deixar assim, liso, como realmente ela é Mas não é para tudo não, calma, não é para tudo que a gente tem que deixar sem proteção, não, seu bandido, eu sei o que você está pensando, bandido, não, não pode, não Isso aqui sim, o resto é história, deixa eu tirar aqui também esse plástico aqui que está me enchendo o saco, eu não gosto, cara, eu já falei, eu não gosto de nada em plastificado Do jeito que a placa foi montada, é assim que ela vai ser criada, sem plástico e sem nada, o resto é história, é perfumaria, é enfeite, é menininho, enfim Eu tenho certeza que você está se perguntando, MF, já podemos ir ao gameplay de Resident Evil 6 com essa placa? Sim, podemos, porém, eu tenho certeza que você está se perguntando o seguinte também O unboxing veio placa, veio controle aqui bonito, veio aqui os cabos, componente e AV, veio aqui a fonte para colocar na tomada Veio mais cabo, porque cabo é um caso grave, igual pilha, falando em pilha, cadê a pilha? Pilha sumiu, pilha, pilha, aqui ó, pilha, pilha é um caso grave Além de não funcionar, também soma, é incrível, mas tudo bem A pergunta que não quero calar é a seguinte, MF Walk Trulga, eu quero criar no canal no Youtube e postar vídeos de Minecraft, porque Minecraft é o poder E aí, vale ou não a pena comprar essa placa? O link da descrição do seu vídeo, vale ou não a pena ser clicado, porque eu quero comprar E aí, a beleza de tudo que vem nessa placa, é o mais importante ou é o conteúdo? É o conteúdo, meu amigo, como sempre, porque a principal vantagem dessa placa é que ela captura em 1080p, só que é 1080p de cabo componente E vocês sabem que o cabo componente é inferior ao HDMI, então ela tem que ser um pouco inferior em questão de imagem Comparando com a minha placa de captura atual, não que a imagem dessa placa seja ruim, não, longe disso Mas, o 1080p que ela atinge, acaba não sendo o esperado de um cabo HDMI padrão Então, como por exemplo, a minha placa, captura em HDMI bruto, seria basicamente isso A minha é 10, e essa daqui é 9, 9.5, beleza? E além disso, essa placa não precisa de um PC para gravar os seus gameplays ou qualquer coisa do tipo Mas como assim, MF? Como assim a placa não precisa de um PC, ou no caso, não é necessário o uso de um PC para gravar a gameplay? Então, vou te explicar um pouco melhor agora, porque senão a coisa vai feder Tem gente que acha o seguinte, ah, quer dizer que eu não preciso de um PC Então, se eu plugar os cabos aqui na placa, a outra ponta no videogame e a outra ponta também na TV Quero dizer que eu vou gravar o gameplay, a imagem já vai sair narrada, editada, vou ir lá pro YouTube e ficar famosão Mulheres e dinheiro? Não! Você não vai fazer isso, porque é o seguinte, ela não precisa de um PC para utilizar as funções de um PC Por exemplo, a minha placa de captura atual, ela é interna, ou seja, dentro do PC, obviamente, né? Já essa daqui é externa, ela não vai ter contato nenhum com o computador, como sei lá Ela não tem um cabo, digamos assim, que você vai pegar aqui o cabo, o plugar aqui na placa e a outra ponta no PC Não, tem nada a ver com isso, cara, ela é externa Tudo o que eu vou fazer não tem nada a ver com o PC A única coisa que eu vou realmente precisar é de uma TV e mais nada Aí você se pergunta, é mefa, o que eu vou precisar para gravar aqui a minha gameplay? Somente um penis driver, quer dizer, um pendrive Então, com um pendrive, você vem aqui bonitinho, pluga aqui na frente Ou então, já que a entrada é USB, você vai lá, pega um HD externo e também pluga aqui na frente Ou então, você pode pegar um HD interno de 2,5 polegadas, abrir aqui a tampa e colocar o HD interno dentro deste compartimento embaixo da placa então A única parte que realmente o PC vai entrar vai ser no caso de você transferir os arquivos para ele No caso, você colocou pendrive, colocou para gravar, parou de gravar, tirou ele, colocou no PC e já era Somente isso e mais nada E ela também grava em tempo real O que seria gravar em tempo real? Digamos que você esteja jogando Call of Duty e você, cara, meu God Eu tenho muito medo de você, você é muito matador, você fez 50 barra 0, caraca Você é mais malvado que uma girafa, montada em um golfinho, empunhada de duas pessoas d'água, puta que pariu Eu tenho muito medo de você, é sério Eu não vou jogar com você, eu não vou aceitar o seu convite na PSN Que por sinal, a minha ID é fanfarrão traço traço Então, quem quiser me adicionar, pode adicionar agora com força e violência Porque sempre que dá, eu estou jogando lá com o pessoal Só que, a minha lista está sempre cheia Então, caso você tente e não consiga, é por causa disso Mas, se você der a sorte de me adicionar É bem capaz que eu excluir alguém que não joga comigo muito tempo Ou então, alguém que não entra muito tempo, beleza? Mas, se não der, aí não deu, né, cara? Aí a coisa fedeu Mas, é bem capaz que você me encontre nas salas de código Porque sempre que eu tenho tempo, eu estou lá jogando Mas, enfim, voltando ao assunto do exemplo de Call of Duty Do cara que é mais malvado que um golfinho O que que o cara fez? O cara foi lá e resolveu, então, gravar a gameplay Só que ele esqueceu de uma coisa Que a placa de captura dele não era em tempo real Então, o que aconteceu? Além de ele estar com lag no Call of Duty Que lag em Call of Duty é um caso sério Ele também está com lag na placa Então, a partir do momento que ele foi lá e apertou o botão Já era, cara 50 barra 0 Agora é 50 barra 200 Não sei se vocês entenderam Mas, vou explicar agora de um jeito mais direto E MEFA vai explicar Algumas placas tem lag na gravação Então, a partir do momento que você colocou pra gravar Pronto, já era, cara O seu gameplay vai ficar lagado A Game Capture HD não tem isso, quer ver? Eu vou dar um exemplo visual De uma placa que não grava em tempo real Quer ver? Ó Apresenta a vocês o controle Gamer Ele vai nos ensinar a gravação em não tempo real Então, digamos que Você foi lá, colocou o botão pro lado Beleza Era pro carinha, então, andar para o lado, para a direita Só que Na tela, ele não fez isso Quer dizer, fazer ele fez Só que na tela Vai aparecer depois de 5 segundos Então, digamos que Você foi lá Colocou para o lado Aí foi e passou 1 2 3 4 4 segundos E 5 segundos Aí sim apareceu Puta que pariu, né, cara? Tem que esperar 5 segundos pra aparecer a imagem É a mesma coisa de você apertar R1 O controle vai vibrar Só que na tela o cara não atirou Vai a merda, né, cara? Vai a merda Então isso é a gravação em não tempo real Você faz as ações do controle Só que na tela Elas são reproduzidas depois, entendeu? A Avermedia não tem esse problema Ela captura e grava em tempo real Então fica despreocupado Então agora vamos agradecer Ao controle Gamer Por nos explicar O que é gravação em não tempo real Então tchau Mas então é isso, galera Chegamos ao fim Do nosso primeiro unboxing Aqui do canal Unboxing barra review E agora É a hora do vamos ver Agora Teremos que saber Se essa placa é mais gostosa Do que ovos Porque eles são muito gostosos Beleza? Então vamos lá Solta a intro e mefa Vai! Resident Evil 6 Beleza galera Estou de volta E então vamos retomar aqui Com mais uma parte Do playthrough de Resident E vocês Sendo assim Vamos prosseguir aqui com o vídeo Não paramos com ele Exatamente aqui nessa parte E que por sinal Vocês podem perceber Que a Game Captured Está capturando aqui Com todo o seu glamour Ou seja Agora estou lindo Estou muito divo Mas enfim Chega de conversa Vamos iniciar o capítulo 4 Que é o que interessa Nós só temos um espaço chinês Airspace Good Como você está segurando? Por que você não me enviou? Você poderia ter me enganado Você poderia ter me enganado Talvez Mas Eu não me enganado Simons Além disso Você está começando a crescer Um pouco Helena Helena Tá legal De novo aquele bicho Destrua a Bio Organic Weapon Shotgun Cadê você? Ah não Escorrega Ah escorrega Merda Não me agarra não Não me agarra não Vai para lá Ai Taca esse negócio em mim não Ai Não Me agarrou Merda Sai de mim Porcaria Já começou assim É menos Morre Vai Cheira essa barra Com cobertura de pudim Morre aí Vai Morre Não Escorrega Ai caramba Aí Vai para lá Vai para lá Não Você foi para lá Não É para você vir para cá O que aconteceu com o Leon Levanta Seu emo Cadê o bicho Volta aqui O bicho está fugindo de mim Não foge não Assim não O bicho Morreu Aí vai Chuta ele Leon neles Lindo Emo escorregadil É um caso E recarrega Recarrega Rápido 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 Ai não Não Ai Escorrega Ai porcaria Escorrega Vai para trás Escorrega Para trás Ai 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 Toma Cheira essa bala Aí morreu Não Não morreu não Foi embora Merda Ah Já começou assim A coisa Já está fedendo E fedendo muito Ah Deixa eu recarregar aqui Calma ai Ah Emblema Tem alguma coisa Não tem Então tudo bem Vou pegar aqui minha pistola Vamos lá Aqui Não tem nada Aqui tem munição Munição de Magno Mas não tem o Magno Não tem o Magno Faca Sniper Metralhadora Magno Não tem o Magno Ué Quanto que eu peguei ela Oxe Não sabia que eu peguei Magno Não Aqui tem mais munição Beleza Se o jogo está falando que eu tenho Magno Então de bojo Não tem problema não Tá Sussa Tá Pistola Vai X Encontre a causa Da anomalia O negócio abriu aqui Então vamos descer Antes disso Deixa eu só arrumar aqui A minha mira O pessoal está falando Ai MF Troca essa mira Troca E tem um cara vindo ali Pera aí Não Ah não É passageiro Mas tudo bem Vai Todo mundo fala MF Troca essa mira Troca essa mira Vocês querem que eu troque a mira? Então tudo bem Eu vou fazer o que vocês querem Vou trocar a mira Para a cor rosa Eu sei que vocês gostam De uma coisa Rosa Ainda mais num cano Comprido Cadê ó Ó Um cano comprido E cor de rosa Vocês adoram Então Vamos deixar assim Assim ninguém reclama Né Vocês estão reclamando muito Então Assim ninguém reclama E o cara caiu aqui Digo não é Mas tudo bem Tá sussa Ó Tem um emblema ali ó Pistola Deixa eu pegar ele aqui Tá de boa Olha que delícia Pegamos aqui O emblema da serpente Sinceramente Eu tô achando Que eu vou ter que trocar Essa mira laser Que eu não sei porquê Cara Eu tô achando ela muito lenta Eu tô achando ela estranha demais No começo eu tava acostumando Mas agora Ô porcaria No começo eu tava até que gostando Mas agora que tá começando A ficar mais frenético Aqui as coisas Eu acho Que eu vou ter que voltar Pra mira cross Sabe aquela mira de coffee dirt Então Acho que eu vou ter que voltar Pra essa mira Ahn Tem munição aqui Tá todo mundo passando mal Eles tão tendo Crise de gonorreia Deve ser isso Tô procurando um item Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vem falar que eu tô enrolando não Que eu não tô enrolando não Tá Ai MF Você tá enrolando Eu caí ó Eu caí ó Eu caí MF você tá enrolando Você tá enrolando MF Ficou duas horas no banheiro Ué Você fica duas horas na banheta Aqui eu sei que você fica E nem por isso eu reclamo né O seu bandido Aqui eu tenho erva Mas não tenho espaço E aí Ahn Faz tempo que eu não jogo Resident Evil Vocês Cara não lembro como é que joga Arruma maleta Pera aí Aqui as armas Aqui são as coisas E os sprays estão na onde Armas Eu não tenho erva Que delícia Eu não tenho erva Vou ter que descartar alguma coisa Para avião Merda de avião Descartar isso daqui ó Pegar aqui a erva então Ahn Vamos lá Pistola Helena Cadê você? Então vem Ahn Objetivo é pra lá Encontre a causa Da anomalia Aqui não tem nada Ou tem Não tem não Vamos lá Também não tem Não tem japa Que impressão minha Não Não tem japa não Esse cara Com dor de cabeça Aí ó Porra De avião Levanta emo Nossa Mas esse cara Escorrega demais Esse avião vai cair Certeza Quer dizer Ele vai né Porque Vocês lembram da minha análise Do Resident Evil 6 Do trailer Então Trailer Lá Mostra que o avião cai Então Já estou vendo que o avião vai cair E o Leon vai ser o primeiro A dar o fora né Porque o cara vai ser escorregando Eu tenho mais erva Mas não tenho espaço Ahn A gente vai voltar aqui Se eu tivesse certeza Que a gente voltasse Eu Oh merda Eu vou deixar essa erva Eu acho que a gente vai voltar Porque está sem piloto lá Então acho que a gente vai voltar Ahn Aqui não tem nada Pra cá Vamos descer Pra cá mesmo Pra cá Peraí Parede Ah tá Pra gente descer Então Vai Olha que delícia Nossa Feito dói Tati Ahn Nananananananana Tem um embleminha aqui Que delícia De emblema Eu estou atirando na sua cabeça Mas você é uma mula Puta merda Para de escorregar Esse emo é muito escorregadio Caraca Tem aqui pra gente checar Tem um negócio pra gente checar Peraí Cadê Um negócio pra gente checar Aqui Skill points Que delícia E aqui Tem alguma coisa Aqui Aqui Cadê Ahn Aqui Vai Vamos girar aqui Manivela Acho que é uma manivela Girar aqui Abrir Pelo menos o Leon pensa Ele fechou Pelo menos isso Vai que dá merda Ele já fechou Pelo menos Ahn Nove metros É pra lá Os negócios aqui De explodir Tem Ih vai dar merda Estou vendo Estou vendo Coisa vai Fe... Ah Quer ver que aquele bicho Vai aparecer Peraí então Certeza Cara O bicho foi embora Lembra Desses negócios aqui ainda Ah não Deixa eu pegar a pistola Eu dou um tiro aqui Um spray aqui É Certeza que vai dar merda Então vamos lá Apertar aqui Bola E agora Agora o jogo faz tudo sozinho Beleza Vamos lá Leon Não escorrega não Cara Olha lá Falei Falei Olha o bicho aí Tô falando Ninguém acredita Então vem Vai vai Vem Ai Droga Abra o escotilho E não deixa o gás entrar Ah a gente tá morrendo Maravilha Então cheira Ai explode Explode Porcaria Não explodiu Merda Ah explode Ae Cheira Vai se for controle Cadê Ali Então vai Corre 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 Leon X Rápido X Ae Quadrado Quadrado Vai 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 Quadrado Ai o bicho vai pegar Ai ele me pegou Ai pegou Merda Merda o bicho me pegou Não pode Só eu posso pegar as pessoas Sabe como Ai eu vou te pegar Vem aqui Vem Ó Você veio pra cá Mas você é muito burro Então Cheira Vai 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 Ai merda Vai rápido Quadrado Vai 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 que dá tempo Vai O bicho tá longe Vai Ae Não Ae Quase que não deu X Ae Ih Vamos cair O bicho caiu A gente vai cair também Legal Maravilha Olha que delícia Cara Igual a parte do Do Resident Evil 5 R1 E agora L1 R1 Vamos lá vai R1 N1 R1 L1 Negócio tá vindo Caratista Ai Merda Quase Porcaria Vai ali Vai Descorrega Agora não é hora de escorregar não Não é Prenda essa franja em algum lugar aí Que eu sei que você consegue Ae conseguimos Quase Não legal que eles ficaram em pé agora E eles não saíram pra fora Não foram sugados Maravilha Empeça que o avião caia Será que a gente tem que pilotar esse avião Só falta Tinha um spray Tem uma erva aqui Eu não tinha visto Deixa eu pegar a faca Não gasto munição Ae 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 Mervan Deixa eu usar aqui Colocar no pacotinho Tem um spray lá atrás que eu não peguei Vou pegar ele agora Vamos lá Pacotinho é R2 mais quadrado Então Usa aí e pega agora o spray Ae Boa ali ó Vamos dar o fora Vai Não dá pra gente correr Legal Não dá pra gente correr mesmo Droga Deixa eu pegar minha pistola aqui Me carrega Ó Já tem zumbi ali Já tem zumbi Ó Vai tomar na face Vai tomar na face Ó Ó Suco de uva Suco de uva Jailson Mendes não aprova Mas tudo bem Não tem problema não Vamos lá Pistola Skill points E tem mais zumbi aqui Não Não me agarra não Não me agarra não Que vocês vão escorregar Faz isso não Tá lotado de zumbi aqui Todo mundo virou zumbi Todos os passageiros Ninguém mandou Não vir aqui com o emo Aí ó Vai pra lá Parado aí Engraçado Que os zumbis Eles só atacam o Leon né Eles não atacam a Helena Então eles estão certos Porque Se eles forem atacar a Helena Eles vão passar fome A erva tá aqui Mas não tem espaço Pra pegar ela Uns 60 48 59 Isso aqui é munição do que? Munição de Sei lá Aqui é a rifle E um outro E um outro Vou ter espaço Deixa eu Tá na frente Tem que passar Tá caindo tudo aqui ó Olha quanto zumbi Ai Droga Não Cai não Tem como a gente passar? Tem Aqui Vamos tarde demais Não A gente tá vivo ainda Não vou matar ninguém Sai daqui Sai Me atrapalha não Ai Não Não me Que isso Que isso Não me agarra não Assim não tio Tô pensando em ser quem cara Você tá louco? Você tá mordendo o Leon aí cara? Você tá achando Não O cara Aqui O cara tá achando que mordendo o Leon Ele vai transformar o Leon em zumbi Mas não É o Leon que transforma o zumbi em Leon Do jeito que esse cara Mesmo que ele é emo e escorregadio Ele é foda Então é bem capaz que Ele transforme o zumbi Em Leon Imagina Oh merda Zumbi morde o Leon E Zumbi vira o Leon Que delícia Só falta a franja Vou deixar o oco nesse Leon Tá Vamos ter que subir Oh porcaria A gente tá morrendo aqui Ai Tem mais dois caras que em cima Pera aí Vai lá Vai Opa Vai vai Cheira Não dá pra gente correr Ai Tô escorregado Não Eu tô escorregado Pera aqui Toma na face Muito escorregadio Esse cara Cheiro Ó Quick shot Hum Que totoso E aí O cara tá bugadão aqui Munição aqui Daí embaixo Munição né Vem cá Ah não é latinha Só bebo latinha Vamos embora Vai Vamos lá Vamos vir aqui O bicho não vai aparecer de novo Achei que ele ia aparecer Passa na minha mente agora Mas O bicho já foi vaporizado Pra outra dimensão Vou ter que pegar os controles Ai que legal Não vai dar certo isso Não vai dar certo Esse cara já bateu o barco Já bateu o carro Ele vai bater o avião Ele vai Eu sei que ele vai Mas Fazer o que A gente tá caindo Maravilha Ah tá vindo Droga Tem que procurar alguma coisa Merda Tô procurando Tô procurando Aqui Quadrado Quadrado Errei Vai ter que ir de novo Oh merda Eu errei Droga Mata os caras aí A gente tá caindo A gente tá caindo Quadrado Quadrado Merda A gente tá caindo De novo tem que procurar Ai Droga Não vai dar certo Aqui 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 X Quadrado Quadrado Vai 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 A gente tá caindo A gente tá caindo A gente tá caindo Vai Leon Aê Subindo Que delícia Cara E aí E agora Fazer o que agora Vou pôr o acelerador Para cima O acelerador tá Tá aqui no comando Aqui ó Aê Vamos lá Quadrado Puxa Leon Vamos Vai Ai caramba Tamo caindo Puxa Aê Subimos E aí Pat провод Pediu E aí Teve Continua Citirão Aê Leon? Sherry? What are you doing here? I'm on protective detail. Yeah. I heard you became an agent. Why are you here? I'm tracking the man behind all this. Chief Security Advisor Simmons. What? There must be some sort of mistake. I report to Simmons. He's your supervisor? We're on our way to meet with him right now. Where is he? I need to know... Let me handle this. I thought your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just anyone. He saved my life back in Raccoon City. Fair enough. Look out! Look out! Leon! The plane! The plane! He again? A friend of yours? Or like a ex-girlfriend. A guy doesn't know when to quit. Welcome to the club. You get used to it. Now, You're gonna beat me. You're getting used to it. You're gonna beat me. You stay. гли? You're gonna beat me. You've got it. You've got it. You've been using this trick. It's been so weird. You have to know what you say. It's been a secret trick. It's been a secret trick. You've got it. You're a warrior, you've got it. achando o novo Nemesis, ele é tipo vida louca, né? Os Tanaka vida louca, é um caso gravíssimo esse cara aqui, mas tudo bem, você pode tentar, mas você não vai conseguir eu vou te enfrentar sim, cadê o Sniper só que somente no próximo vídeo galera, beleza? Mas, então é isso pessoal o vídeo chegou ao seu fim, se você gostou dele, clique no gostei, favorite o mesmo e também deixe o seu comentário pois desse modo, vocês irão me ajudar imensamente, beleza? Eu vou ficando por aqui no próximo vídeo a gente se encontra então falou, até mais, tchau tchau e então até o próximo vídeo pessoal uau, vou te pegar fui!